Depende. Deixa eu explicar pra você como é que funciona isso. É assim, quando um professor, existe dois tipos de professor, o contratado e o efetivo. Efetivo é quem fez uma prova, passou, concursado, beleza. E aí, esses efetivos, existe uma classificação. Quem tem mais tempo na escola, tá em primeiro lugar e escolhe primeiro a turma. Então, aquele professor efetivo, primeiro, da lista, ele escolhe quais as turmas que ele quer dar aula. Depois é o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Acabou os efetivos, mas ainda sobrou aula. O que a gente faz? A gente contrata professores, que são os contratados. E aí, esses contratados, eles ficam ali. Se aparecer algum efetivo que peça mudança de lotação, ele sai. Mas, normalmente, é difícil acontecer isso. Mas, normalmente, ele fica até o final do ano. Então, assim, o professor escolhe a turma que ele quer. Pode ser que sim, pode ser que não.